O ex-reitor da Universidade Estadual de Alagoas, professor Jairo Campos, é um apaixonado pelas esculturas em barro da artesã Irineia Nunes. Além de colecionador, Jairo Campos trabalhou para que Irineia Nunes se tornasse patrimônio imaterial de Alagoas. E conseguiu, no Museu da Uneal, obras de todos os artesãos de União dos Palmares. Mais uma que chama a atenção de quem visita o museu, o Beijo. Professor Jairo Campos, de onde vem tamanho reconhecimento da Irineia? A singularidade do trabalho dela, como por exemplo a escultura do Beijo, que virou monumento na Praça de Jatiuca, em Maceió, é uma escultura que, tantas que ela faz, não para lá. A Árvore da Vida, que é a reprodução da Xê de 2010, que é ela, mas 50 pessoas se salvaram em uma grande jaqueira que tinha lá no Muquim Antigo. Ela reproduz isso no barro, o sucesso, os grandes galeristas, os grandes colecionadores de arte popular. Então, Irineia tem o privilégio em vida de ter esse reconhecimento, fruto do seu trabalho, uma mulher negra, simples, analfabeta, sem grandes instruções. É como ela diz, ela diz que a leitura dela é o trabalho com barro, é a leitura dela, eu acho fantástico quando ela diz isso, a leitura dela é isso, e, de fato, as obras dela estão impregnadas de linguagem, de africanidades, o estilo, o traço, a bruticidade do trabalho, que é muito comum as pessoas dizerem assim, no início, logo quando eu cheguei aqui há 15 anos, o que é que você tem com aqueles bolões de barro, aquele povo faz, não sei o quê, eu ouvia muito isso. E eu ouvia traço. E você olha para as peças de Irineia e você vê o trabalho dela. Então, ali tem traço, tem uma plasticidade estética que todos os críticos de arte, por unanimidade, já assim rotularam e classificaram o trabalho dela. Além dessa devoção, ela nasceu com o vácuo deixado pelas instituições do município, que deveria cuidar melhor da cultura e também do Estado? Veja, Irineia é hoje mestra de cultura popular do Estado. Ela é reconhecida na forma da lei, então ela recebe um salário mínimo, até morrer como mestra, para passar a sabedoria dela para outras pessoas, para os filhos, para as filhas, para os vizinhos, para as pessoas do Muquen. Já é material. Já é isso há alguns anos. Eu queria que o senhor também, o senhor teve uma experiência no campo político. Foi saudável? Do ponto de vista do meu crescimento pessoal, profissional, professor, educador, todas as experiências são positivas e eu acho que não me arrependo de nada do que eu faço. Eu me arrependo daquilo que eu era para ter feito e não fiz. De forma que eu cresci muito, saí, hoje eu conheço Alagoas com mais propriedade, eu como estudioso da cultura alagoana, eu consigo compreender mais e melhor o nosso Estado, as nossas relações, como foram construídas, como é o nosso povo, quais são as nossas dificuldades, as nossas demandas, porque como professor eu preciso estar trazendo essas reflexões com meus alunos. Então, por esse aspecto muito positivo, mas com a convicção de reconhecer qual o meu lugar no mundo. Eu acho que, aos 43 anos de idade, a gente já precisa saber para que a gente veio, qual é a nossa função. Minha função é essa mesmo, é a docência, é a pesquisa, estou terminando meu doutorado agora, é a divulgação desses museus, é a orientação acadêmica de TCC com meus alunos, é o circuito nacional e internacional de participação de bancas, de doutorado, de conferências sobre cultura popular alagoana, em que eu vou estar mais qualificado agora com o título, a partir do dia 12, quando eu vou estar defendendo a minha tese lá em Maringá, na Estadual do Maringá. Então, eu tenho uma vida extraordinária. Eu sempre dizia e sempre digo, no período que eu fui candidato a deputado de Estadual por Alagoas, eu não estava fazendo política porque eu precisava de dinheiro, de política para sobreviver, porque eu sou professor e tenho, portanto, como professor universitário. Daqui a pouco, doutor, tenho toda a dignidade de trabalho e de fazer o meu trabalho com todo o brilhantismo. Então, eu saí com essa conclusão, Ivan, de que minha função é outra. E deixo as pessoas, nesse processo de amadurecimento, de educação, aos poucos mudando, aqueles e aquelas que estiverem ligados ao meu campo, o campo do trabalho, o campo da educação, aqueles que acham que é importante ainda estar em partidos políticos, emprestando seu nome, participando dessas lutas, tenho todo o respeito, vou continuar sempre, no lado da esquerda, no lado de quem defende o trabalho, no lado em que defende a dignidade humana, o respeito ao próximo, a liberdade do outro, de ser, de fazer o que quer, com respeito, com dignidade a si e ao próximo. Então, eu vou estar sempre defendendo isso como intelectual orgânico e acho que é uma grande contribuição. Estou em fase, estou meio tonto, porque estou em fase de fechamento de doutorado, é um momento que exige muito da gente, porque você tem que fechar para defender aquilo, para cinco doutores à sua frente, e estou focado, completamente focado nisso. Estou longe de política, estou fora de grandes discussões, estou cuidando de questões que são fundamentais para que eu possa crescer pessoal e profissionalmente e, assim, levar comigo os meus alunos, levar comigo a sociedade da Lagoana, que irão usufruir dessa universidade pública, que eu faço parte como professor dela. Na política, o senhor se machucou, professor Jair Campos? Não, eu, Ivan, eu sou uma pessoa, graças a Deus, que tive a oportunidade, eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. A vida foi muito generosa comigo e eu tento ser generoso com a vida o tempo inteiro, jogar limpo, jogar aberto, procurar fazer as coisas corretas. Não estou acima de ninguém, tenho minhas limitações humanas, tenho meus erros, meus equívocos, mas eu não tenho rancor, não tenho nada. Eu penso ser pouco provável que eu venha colocar meu nome à disposição de acordo política aqui em Alagoas. Acho que posso até mudar, o pensamento muda, os tempos mudam, mas hoje eu penso que a minha contribuição à sociedade é outra. Insistindo nessa tecla, nesse métier, o senhor acha que algumas coisas no campo cultural aqui, em Nautos Almares, mudarão quando o senhor for prefeito? Ivan, não dá para comparar muito sinceramente e com muita humildade, estou dizendo isso, não dá para comparar o meu perfil humano, profissional, de formação, com as experiências que eu já tive na vida, e de conhecimento das coisas, como, por exemplo, com todo respeito ao gestor municipal de plantão. Então, são lugares completamente de formação, de olhares, de compreensões políticas, e naturalmente tudo isso reflete aquilo que a gente acredita, porque o gestor impregna a sua ação de gestão com os seus valores, com as suas prioridades, e cada gestor tem as suas prioridades. Então, eu... Se a vida me colocasse isso um dia, que eu acho que para isso acontecer precisa ter, primeiro, essa motivação pessoal, e essa experiência na política me deixou meio desestimulado para isso, porque a política, pelo menos aqui, a de Alagoas, que foi a que eu participei, é muito perversa. Quem não tem dinheiro para montar a sua estrutura de trabalho, pessoas que vêm do lugar que eu represento, que é da educação, da diversidade, é muito difícil se colocar. Eu tenho consciência de que, com o meu potencial, se eu tivesse essa disciplina, essa disposição, essa vontade, pelos meus rastros pegados no caminho há 15 anos, e naturalmente do que eu vou continuar perseguindo, porque eu tenho uma personalidade, eu tenho um jeito de ser, certamente eu poderia me eleger a alguma coisa, analisando outras personalidades parecidas com a minha em outros lugares do Brasil, em estados considerados até piores do ponto de vista de indicadores, e, de repente, elegem pessoas muito arrojadas, muito preparadas para executivo, para legislativo. Então, eu reconheço, Ivan, que pelo meu potencial e pela leitura que a Alagoas faz de mim, do trabalho, da minha coisa, essa coisa toda que eu trago, eu poderia ocupar um espaço desse. Mas eu acho que canalizar a minha energia para isso, e a loucura que é você enfrentar um negócio desse, sem ter as estruturas materiais, porque eu não usei a Universidade Estadual de Alagoas para me capitalizar, para fazer campanha de deputado estadual quando eu saísse do mandato, eu não fiz isso. Eu recebi meu salário de reitor, como a Constituição do Estado manda, fiz tudo, procurei fazer tudo como a lei mandou, graças a Deus até hoje. Nunca paguei nenhuma multa do Tribunal de Contas, mas, enfim, as perguntas a gente já vai entrando no assunto e vai ficando essa coisa complexa, mas eu, resumindo, eu acho que a minha contribuição é outra, sabe? Então, canalizar a minha energia, eu tomei o que eu estava dizendo, alimentando o sonho de ocupar um espaço, de contribuir mais com a sociedade. Com a experiência que eu tive na campanha de deputado estadual, é muito material, psicológica, o que a gente escuta é uma experiência que precisa ter realmente uma estrutura, porque fica cada vez mais complexo, cada vez mais difícil. Eu era, você é jornalista, você acompanha, eu era, nas pesquisas, eu era apontado como um nome que poderia ficar pelo menos na primeira suplência pelas pesquisas da coligação que eu fazia, que eu fazia parte. Mas, quando se aproxima a campanha, e a gente vai vendo o movimento das coisas, os grupos, os velhos grupos, as pessoas que já têm suas estruturas, que já têm seus grupos nos lugares, as suas relações de favores, essa coisa que a gente conhece da nossa cultura, da cultura brasileira, aí é isso, na verdade, que determina. E não é só os pobres que não sabem votar, é uma opinião minha. Isso aqui em Alagoas é generalizado. Nós temos muita dificuldade, nós temos um longo caminho a percorrer do ponto de vista civilizatório, de nos educarmos, de garantir a educação para as nossas pessoas, e disso ser refletido na política. Eu lembro que uma das minhas conversas que eu tive com o governador Renan Filhos, falando sobre isso, ele me falava de forma otimista, de que eu apresentava essa visão pessimista, fruto dessas relações, e ele dizia, mas, professor, se você perceber a história das políticas do nosso Estado, vamos pensar as brasileiras do nosso Estado, a cada ano a gente consegue melhorar. A cada ano o perfil dos prefeitos, dos municípios muda, novas pessoas, jovens começam experiências muito exitosas. Ele não está errado. Há esse fio natural, mas é numa velocidade, a passo de tartaruga. Então, é um sistema muito perverso para o nosso campo. Para quem tem suas estruturas, para quem se capitalizou, para quem vive disso a vida inteira, aí, pronto, joga toda a sua adrenalina e acontece o que sempre aconteceu. Então, é uma realidade difícil. Então, isso meio que me traumatizou. A realidade, a clareza da realidade. Não que a realidade seja estática, parada. A realidade muda com as pessoas. Mas, para que a realidade mudasse, as pessoas precisavam ter educação de qualidade básica, que a Lagos ainda é um sonho, uma utopia, na minha avaliação, apesar dos esforços de melhorar, de algumas ações pontuais, de tentar melhorar. E a democratização do ensino superior público. Porque, onde não tem gente formada, você tira pelas grandes empresas, pelos grandes negócios que estão em Alagoas até hoje, quem são os empregados dessas empresas, de alagoanos? Com todo respeito a essas profissões. É o vigilante, é a mulher que faz o cafezinho, que distribui, é a mulher que faz a limpeza. Porque os grandes profissionais, os engenheiros elétricos, hidráulicos, os grandes engenheiros civis, a gente não forma, porque a gente não tem. Engenharia, as nossas engenharias públicas, quem oferece? A UFAO. Uma quantidade muito pequena, para a realidade, de jovens alagoanos que poderiam ser engenheiros, e uma profissão extremamente promissora. A engenharia está aí, uma das profissões mais promissoras desse momento da história. Então, é educação. Então, espero que a gente saia, o Brasil vive um momento muito ruim, a gente saia disso. Eu tenho feito a opinião também, de ficar quieto, tenho evitado grandes, você leu, essa discussão toda, de quem é a favor do Bolsonaro, quem é contra. A sociedade já sabe o meu perfil, eu não vou estar batendo boca. Acho que a gente, eu estou me guardando. E o resultado desse banho-maria, o Teper que vai dizer. Agora, eu não me sinto mais estimulado a participar de política partidária em Alagoas, no momento. Professor Juro Campos, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Conhecemos um pouco mais desta cabeça, ele que idealizou e que deu forças, colocou entre nós, a Universidade Estadual de Alagoas. Obrigado, professor Júlio Campos. Até o próximo encontro, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho